Atenção! Uma escuridão vai tomar conta da cidade de Rio Grande. Meteorologistas afirmam que o fenômeno Black Weekend chega com tudo na Portal Multimarcas. É isso mesmo! Na Portal Multimarcas é Black Weekend. O fenômeno vai de sexta até domingo para você sair de carro novo. E ainda escolhe se ganha três tanques cheios ou a transferência. Black Weekend Portal Multimarcas. Somente na Avenida Santos Dumont, 223. Atenção!